Bom pessoal, bom dia, Sérgio da Personal Service Car, tudo bem? Estou com um carro aqui misterioso na oficina, que eu queria estar dividindo com vocês esse probleminha aqui, que está dando um trabalhinho. O que é que acontece aqui nesse carro? O cliente reclama que estava andando com o carro, e de repente o carro parou. O carro parou, colocou num guincho e trouxe para a nossa oficina. Chegando aqui, a gente dá na partida e realmente o carro não funciona. Primeira coisa a ser feita é passar o scanner. Vamos entrar com o scanner e vamos analisar se tem algum código de falha. Claro que primeiro a gente tem que perguntar para o cliente se tem alarme, porque às vezes o alarme pode fazer o carro parar e dar uma pane e fazer o carro parar. Então nós perguntamos para o cliente, não tem alarme e o carro não está funcionando. Entramos com o scanner e o scanner está gerando zero de falha, de código de falha. Então a gente não tem referência, a gente não sabe por onde começar, mas nós sabemos por onde começar. Porque o carro precisa de compressão, admissão, ignição e combustível. Aí ele vai funcionar. Então a gente vai ter que saber o que é que está acontecendo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai saber aqui é se tem pressão na bomba de combustível, se o bico injetor está funcionando, o sensor de rotação está funcionando. Vamos fazer uma vasculhada, vamos vasculhar o carro aqui e vamos verificar o que é que está acontecendo. Ok? Então fica aí. Essa vai ser a nossa primeira etapa, que vai ser o teste de fusível. Vamos verificar se tem algum fusível queimado, se tem alguma coisa acontecendo aí no carro. Beleza? Vamos para os testes. Bom pessoal, estamos aqui na caixa de fusível do vão do motor, que aqui está na BSM, o relé de potência e o relé da bomba. E aqui o fusível que cortaria a alimentação, que não faria o carro funcionar, que é o da injeção, é o F1. É um de 20A, que é esse fusível aqui. Então, esse fusível, se ele morrer, morre o carro. Aqui tem a alimentação, aqui tem a alimentação. Então, na parte de fusível, essas bombas de combustível, bico injetor, é tudo para estar funcionando. Pelo menos a BSM está sendo alimentada para que esses sensores e esses atuadores aí, eles funcionem. Ok? Então, vamos para a próxima etapa. Já estamos com os equipamentos ligados aqui. Ligamos o manômetro de pressão. Tomo com a caneta de teste. A gente vai saber se tem alimentação e se tem pressão. Ok? Então, pelo esquema elétrico, preciso pegar o sinal desse fio aí. Ele tem que ter a alimentação e a tensão da bateria. Vamos lá, dá a partida, por favor. Bom, aqui não tem sinal. A bomba não está funcionando. Ok? Não é que a bomba não está funcionando. Não está recebendo alimentação. Não temos pressão também. Beleza. Vamos para o próximo teste. Bom, pessoal. Teste de bico injetor. Bom, pessoal. Agora nós vamos ver se tem alimentação e pulso aqui no bico injetor. Ok? Nós já medimos a bomba lá atrás. A gente viu que não tem alimentação. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Por favor, dá a partida aí. Pronto. Aqui não tem sinal. Vamos no outro. Vai. Está bom, né? Bom, olha que interessante. A gente já viu que a bomba não tem alimentação. E a gente já acabou de concluir aqui que o bico injetor também não recebe nenhum sinal. Ok? Vamos para o próximo teste aí. Vamos, pessoal. Então, depois de todos esses testes aí, agora nós vamos fazer um teste no sensor de rotação. Ok? Vamos ver se ele está funcionando, que pode ser ele que está causando toda essa história. Ele não manda sinal para módulo. O módulo não informa a BCN. Pronto. Vira uma bagunça. Ninguém funciona. Tá bom? Então, nós vamos fazer um teste agora com o osciloscópio, que já está ligado. E vamos testar aí o sensor de rotação. Beleza? Vamos para o teste. Bom, está aí. Não tem nenhum sinal aí, né? Como vocês podem ver. Não tem nenhum sinal. O motor está dando... Está virando lá. O propulsor está virando. Mas não temos sinal nenhum. Vamos procurar esse sinal aí. Agora, nós vamos... O que nós vamos fazer aí, pessoal? Nós vamos fazer a substituição do sensor de rotação. Ok? Vamos fazer a substituição do sensor de rotação e vamos ver como é que vai funcionar essa história aí. Bom, pessoal. Então, é o seguinte. Foi substituído o sensor de rotação, tá? Que é esse camarada aqui, ó. Provavelmente é ele que está causando toda essa insônia aí, né? E agora nós vamos dar partida no carro. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Beleza? Dá partida, por favor. Opa! Beleza! Então, é isso daí, ó. Olha o sensor de rotação. Agora ele está emitindo o sinal. E tudo voltou a funcionar, com certeza. Agora, se a gente for medir bomba, se a gente for medir bico, né? Está tudo funcionando. Pessoal, isso é uma estratégia do módulo, tá? Então, quando não tem sinal nesses componentes aí, o mais provável aí de ser é esse sensor de rotação. Ok? Então, fica a dica aí, pessoal. E a Personal Service Car é à disposição de vocês aí. Valeu? Obrigado!